Meus babuzinhos, aqui está a maionese, maionese de chuchu. Gente, eu misturei um pouco de cenoura e um pouco de batata, mas ela é de chuchu. Agora eu vou colocar aqui chuchu. Esse aqui é o limão pérdida. Você muito falou um mundo estranho, mas não falo, né? Agora aqui eu vou colocar um salzinho temperado, que fica delicioso. Não posso pôr muito, né? Por causa da pressão. Vou colocar aqui um pouco de azeitona. E vou colocar também um pouquinho aqui de uva. É muito bom. Agora eu vou colocar um pouco de suco aqui, suco de limão. E a maionese, né? A maionese tem que ter. Vou misturar aqui. Não sei se a minha mão está no meio. Meus babuzinhos aqui estão prontas, a maionese. A gente colocou um cheirinho verde aqui. Para poder tirar a foto, ficar bonitinho, né? Então o vídeo de hoje é esse. Fica com Deus. Tchau, um abraço.